Nesse vídeo eu vou conversar com vocês como foi a minha trajetória para começar a investir e aprender a investir sem fazer nenhum curso. Isso não significa que eu não fiz nenhum curso depois disso, mas aprender a investir eu não fiz nenhum curso em específico. O que não significa que a minha trajetória seja a única a ser seguida, é apenas mais uma para você dar uma olhada e refletir a respeito da sua própria. E a verdade é que eu não comecei já investindo, eu comecei especulando. Então meu começo não foi como investidor, foi como trader. Mas deixa eu te contar um pouquinho como que me despertou essa ideia do mercado financeiro. A minha ideia do mercado financeiro começou após eu ter ganho um dinheiro numa causa judicial. Como advogado, após um ano ali de formado, eu consegui ganhar um dinheiro relevante para a minha situação. E como eu não sabia como destinar esse dinheiro, porque como a maioria dos brasileiros eu só tinha em mente os instrumentos tradicionais que o gerente do banco te oferece, poupança, título de capitalização e previdência privada, acabei querendo dar uma destinação melhor. Eu sabia que esses instrumentos eram muito fracos para dar um retorno devido para aquela quantidade de dinheiro. E por isso eu busquei conhecimento a respeito do tema. Comecei buscando conhecimento sobre realmente investimentos. Pensei em empreender com esse dinheiro, mas acabei começando a investir. Do jeito errado, cometendo diversos erros. Para quem me acompanha e já viu vídeos aqui no canal sobre isso, sabe disso. Só que parte desse dinheiro, uma pequena parte, eu também não fui burro de colocar muito dinheiro nisso, ainda bem, né? Uma pequena parte eu decidi seguir pela profissão day trader. E aí, para fazer trade, fizemos curso. Nós compramos curso para trade, mas para investimento não. Seguimos na tentativa de aprender, não de forma autodidata. Eu não considero adequado falar que nós aprendemos de forma autodidata, porquanto nós buscamos professores, buscamos livros ao longo dessa trajetória. E aí, obviamente, que como trader não deu certo, só perdi dinheiro e investi à toa em curso. E para investir, eu busquei conhecimento esparso na internet. A internet foi o meu primeiro contato com o mundo dos investimentos. Então, eu assisti vídeos no YouTube, eu li artigos, eu li livros. Os livros vieram depois disso. Até porque eu precisava de uma orientação inicial de quais livros buscar. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento prévio. Após tomar conhecimento disso, passei para os livros. E os livros, eles me geraram um aprofundamento muito relevante. É com o livro que você obtém um conhecimento que dificilmente você vai ter em um vídeo no YouTube. O vídeo é muito limitado. O vídeo não vai conseguir te trazer inúmeros detalhes importantíssimos que somente a escrita vai te trazer de um autor reconhecido que já está há anos no mercado financeiro, que já está há anos investindo. Então, nada substitui um livro. Essa que é a verdade. Só que os livros, eles são focados em ações, em mentalidade financeira, em mentalidade dos investimentos, psicologia financeira e educação financeira básica. Quanto a investimentos em renda fixa e fundos imobiliários, esse tipo de conteúdo não há em livros. Na verdade, há em poucos livros, e-books que você encontra por aí. Por isso, o conhecimento vai ter que ser muito mais voltado para a internet mesmo, nessas áreas de investimento. E o ideal, o ideal, é que você comece estudando renda fixa. Porque, teoricamente, a renda fixa seria a forma mais simples de você entender os investimentos. Porque a renda fixa nada mais é que um rendimento fixo? Não, nada disso. Nós sabemos que tem títulos de renda fixa que não têm rendimento fixo, mas variável, como os títulos indexados ao IPCA, que é um índice de inflação. Não. Entenda a renda fixa como dívida. Renda fixa é isso, é dívida. Uma promessa de pagamento. É a mesma situação de você emprestar um dinheiro para um familiar e ele ficar na promessa de te devolver esse dinheiro. Não necessariamente ele vai te devolver com juros, ou não necessariamente ele vai te devolver com um juro fixo. Pode ser um juro variável. Mas, não deixa de ser renda fixa. Por quê? Porque é uma dívida. Essa distinção renda fixa e renda variável não está atrelada ao rendimento ser fixo ou não. Essa diferença entre renda fixa e renda variável não tem nada a ver com o rendimento ser fixo. Gosto de ressaltar isso aqui para vocês, para que vocês não tenham uma expectativa equivocada sobre os investimentos. A diferença está em renda fixa ser uma dívida, uma promessa de pagamento, e a renda variável não ser uma dívida, não ser uma promessa de pagamento. Renda variável, no geral, você vai ter uma participação em alguma coisa. Sem promessa de nada, sem promessa de retorno, sem promessa de devolver nada para você. Então, o risco é muito maior por conta disso, da falta de garantias. Aqui você tem garantias, aqui você praticamente não tem nenhuma. Mas a expectativa de retorno desse lado, justamente porque o risco é maior, tem que ser uma expectativa de retorno maior também. Não necessariamente o retorno será maior, mas a expectativa precisa ser, se não faz o menor sentido investir em renda variável. Mas você deveria começar pela renda fixa, até porque aqui no Brasil, nós somos conhecidos mundialmente como o paraíso da renda fixa. Paraíso dos rentistas. Por quê? Porque aqui nós temos uma taxa de juro alta, e a gente, quando sequer está investindo, já sabe disso. A gente já foi lesado, entre aspas, diversas vezes, ao contrairmos empréstimos, financiamentos, juros elevados. A gente sabe que o Brasil é um país de juros elevados. E por isso, já dá essa ideia, pô, eu vou ganhar dinheiro com juros. Então, a renda fixa seria o caminho inicial para mim. Até porque é através da renda fixa que você precisa constituir a sua reserva de emergência. Que, como você sabe, você precisa reunir nessa reserva de emergência, seis meses de custo fixo mensal. E eu tive um privilégio nessa questão de reserva de emergência, porque, veja, como eu recebi um dinheiro em que era suficiente para eu montar minha reserva de emergência de plano, eu já peguei esse dinheiro, parte dele e já montei a minha reserva de emergência. Já foi imediato. Por quê? Porque eu tive, de novo, esse privilégio de ganhar uma causa judicial em um espaço de tempo relativamente curto. E aí, eu consegui montar essa reserva de emergência, de preferência em CDB de liquidez diária, pode até ser o Tesouro Selic, só que o Tesouro Selic só tem um detalhe. Final de semana você não consegue sacar. Então, se você precisar desse dinheiro no final de semana, fica complicado. Então, pelo menos uma parte desse dinheiro precisa estar fora do Tesouro Selic, pensando em finais de semana. Mas sempre com a liquidez diária. Nada de ter nenhum travamento na hora de você sacar. Então, eu peguei esse dinheiro e coloquei na renda fixa. Eu tive que entender como é que funcionava essa renda fixa. E como que eu entendi isso? Estudando através de vídeos no YouTube, lendo livros. Só que, como eu disse, os livros pouco falavam de renda fixa, então eu foquei muito mais em artigos. E a internet está repleta de artigos de qualidade. Aí está a dificuldade também, de você não fazer nenhum curso. Você vai acabar tendo muito mais tempo para aprender. Então, a curva de aprendizado será bem maior. Você vai acabar se lascando bastante. Porque você vai seguir por caminhos bastante duvidosos. Primeiro, porque você ainda não tem conhecimento suficiente para filtrar o que é bom. Você não sabe o que é bom ainda. Então, você vai consumir uma série de conteúdos ruins. Como vai estar demorando muito tempo? Você, eventualmente, vai ficar impaciente e vai tentar fazer por si mesmo. E aí vai cometer diversos erros e perder dinheiro. E você vai ter que lidar com o excesso de informação desorganizada na internet. Porque os artigos vão estar desorganizados, os vídeos vão estar desorganizados. Então, o que o curso faz para você, desde que seja um curso de qualidade, é trazer um conteúdo que te coloque no caminho correto, um conteúdo organizado e que vai evitar de você ficar ali pulando de galho em galho. Mas aí também tem a dificuldade de você encontrar um curso com essa qualidade. Mas se você encontrar, vale a pena fazer o curso para encurtar o seu tempo e fazer com que você não fique perdendo dinheiro investindo sozinho, sem entender o que você está fazendo. Eu acabei seguindo por esse caminho, de fazer sozinho, perdi dinheiro por conta disso, seja porque eu fiz day trade, seja porque eu investi de forma equivocada, tentando fazer tudo sem nenhum curso, sem nada. Mas confesso para vocês que eu não me arrependo disso, porque tudo isso fez parte do processo, me gerou um aprendizado. Então, quando você perde dinheiro, coloca a sua pele em risco, isso é bem pedagógico. O fato de você perder dinheiro vai fazer você querer estudar cada vez mais. E é o que me moveu a, inclusive, me tornar hoje um analista de investimentos. Então, perder dinheiro vai te mover e muito. Então, eu diria o seguinte, quer seguir pelo caminho de não fazer curso? Tudo bem. Mas esteja ciente dos riscos que você vai estar correndo. E provavelmente você vai perder algum dinheiro nesse processo. É claro que o que eu tento trazer aqui para vocês de forma gratuita no YouTube, eu entendo que já vai te evitar de perder muito dinheiro. Então, só de consumir o conteúdo gratuito aqui da Mirai, já vai te fazer não cair em diversas armadilhas. Mas pode não ser suficiente. Por isso, nós temos o nosso treinamento, que agora está com as matrículas fechadas. Mas sim, é possível. Eu aprendi a investir sem fazer curso. Então, é possível sim. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não. Mas você tem esses riscos. E aí, depois que você entendeu reserva de emergência, entendeu tesouro direto, que você nem precisa da corretora para consultar, deixa eu te mostrar aqui como que você consulta o tesouro direto. Então, aqui no seu buscador, você vai digitar tesouro direto. Lembrando que é errado a gente falar que investe no tesouro direto. Não é técnico, na verdade. O certo é você dizer que eu invisto em títulos públicos federais que estão disponibilizados no tesouro direto. Porque o tesouro direto, ele é uma plataforma, é um ambiente para você, investidor pessoa física, poder acessar esses títulos. Então, é isso. É uma plataforma que distribui esses títulos. Agora, investir no tesouro não é isso. Investir no tesouro é você vir aqui dentro, buscar em títulos, preços e taxas. E aqui dentro, você consegue consultar os títulos que estão disponíveis. Então, veja. Você não precisa ir na corretora para saber disso. Você aqui já sabe que tem o tesouro IPCA mais 2029 e IPCA mais 6,16% ao ano. Aqui você tem todas as informações e pode até mesmo fazer simulações. E deixa eu te contar um segredo aqui. Os títulos públicos federais, eles são os títulos mais seguros de renda fixa do país. Então, se você quer segurança, esse é o melhor caminho. E aqui você tem opções tanto para curto, médio e longo prazo. Como assim, Luan? Veja, curto prazo é tesouro Selic. Por quê? Aqui, o rendimento vai ser diário, mas em dias úteis, e vai render a Selic. É o que nós chamamos de juro neutro na economia. Vai render a taxa Selic. Você vai ganhar exatamente o juro que está vigente na economia naquele momento. E não vai ter nenhuma desvalorização. Você não tem risco de perder dinheiro aqui. Porque é um título que não sofre com a marcação a mercado. Que é aquela oscilação dos títulos públicos federais. Você tem para objetivos de longo prazo, mas eu diria que são médio prazo, aqui quando você pega um pré-fixado. Só que aqui é uma grande aposta. É uma aposta de que a inflação não vai subir demais. Agora, quando você tem uma aposta de que a inflação vai subir demais, você tem as opções de tesouro IPCA+, inclusive com juros semestrais. Então, os títulos públicos são suficientes para investir em renda fixa, se você não quiser complicar demais. E para a reserva de emergência, uma parte pode até estar no tesouro Selic, mas por conta dos finais de semana, é melhor você ter um dinheiro, por exemplo, no CDB de liquidez diária de um bancão, ou até mesmo uma conta remunerada, ou quiçá na poupança. Mas poupança é só reserva de emergência, só essa parte que você precisaria em finais de semana. Não vale a pena colocar dinheiro na poupança, todo o seu dinheiro em reserva de emergência, porque a sua reserva de emergência, por mais que o objetivo não seja ter um alto retorno, você também não pode deixar o dinheiro onde você pode acabar perdendo da inflação. Por isso que somente para finais de semana, aí você poderia usar uma poupança de bancão. Aí depois que você supera essa etapa da renda fixa, você parte para a renda variável. E esse site, o Investidor 10, ele vai te ajudar bastante nesse sentido. E outros sites também. Mas aqui você tem inúmeras ferramentas. E aqui você vai fazer diversas consultas. E aí, por exemplo, você vai em ações, começa a olhar as ações, entrei aqui em vale, começa a olhar aqui os indicadores, por exemplo. Então você pega aqui e olha para isso aqui. P dividido pelo L, 7,36. O que é isso? Aí tem aqui a explicação. Preço sob lucro. Aí te dá uma explicação aqui. Talvez você não tenha entendido no primeiro momento. O que é que você vai fazer? Vai no seu buscador e coloca o que significa o indicador preço sob lucro. Isso você pode digitar no YouTube também. Aqui no canal você tem vídeos nesse sentido. E aqui vai ter alguns sites explicando sobre isso. E você vai clicando, vendo se as explicações te convencem. E vai fazendo isso. Como eu disse, caso a sua intenção seja investir sem curso. E assim você vai entendendo. Aqui no Investidor 10 você também tem cursos aqui. Pode te ajudar eventualmente. Você tem curso de investimento em ações, fundos imobiliários. Fundo imobiliário você tem outros sites especializados, como o Clube do FII, o Funds Explorer. E aí em fundo imobiliário, por exemplo, vou aqui em FIIs, vou clicar em Setor, Logístico, vou pegar o HGLG. E aí o que é o ideal? Quando você conhece a existência do site de relações com cotistas, no caso de fundos imobiliários, e site de relações com investidores, no caso das ações, você começa a entender o seguinte. Bom, aonde que os analistas e os profissionais de mercado pegam suas informações? Direto da fonte oficial, que é o site dessas empresas ou fundos. Então, por que não ir buscar nessa fonte primária? Ir no site de relações com investidores. E aí eu digito aqui, HGLG11, site de RI, só para abreviar. Clico aqui em HGLG, Credit Suisse. Hoje a gestora não é Credit Suisse mais, mas até então era. É que a gestora foi comprada recentemente pela Pátria. E aí você vai aqui em HGLG. Aqui você vai em Central de Downloads. E vai dando uma pesquisada, vai entendendo. E aqui você clica em Relatórios Periódicos, porque esses relatórios são os relatórios da gestão. E aí, você começa a aprender lendo esses relatórios. Então eu vou clicar aqui em Março. E aqui dentro do relatório, você começa a analisar. Bom, Cota Patrimonial, o que é isso? Vou pesquisar. Vou olhar em Artigos. Não deixe o seu hipocampo com dúvida, senão depois você vai esquecer essa dúvida. Então, teve a dúvida agora? Já pesquisa agora. Você tem o celular ou o computador na sua mão o tempo inteiro. Então você consegue tirar a dúvida na hora. Então faça isso. Aí você vai aqui, Vacância? O que é isso? Vai no YouTube, vai em Artigos, e assim você vai aprendendo, praticando, colocando um pouquinho a pele em risco depois que você entender o mínimo, para não perder dinheiro demais. Já que você está se arriscando sem fazer curso. É possível? É, estou dizendo que é. Eu fiz dessa forma e prosperei. Então, siga por esse caminho. Tente ter cautela, até porque você não está fazendo o curso, e vá pesquisando, estudando e praticando. Não tem segredo nenhum. Da mesma forma com empresas, vou colocar aqui aleatoriamente, a Klabin RI. Aqui dentro, do site de relações com investidores da Klabin, você tem uma série de informações relevantes. Por exemplo, para o investidor. E aqui você tem perguntas frequentes. Essas perguntas frequentes, já podem te ajudar a entender, o que é a Klabin? A história da Klabin? Como que a Klabin ganha dinheiro? O que é um projeto da Klabin aqui recente? E assim você vai entendendo, vendo vídeos. É só não ter preguiça. Vai ter que ser um investidor bem proativo. Aí depois disso, você aprendeu sobre ações brasileiras, fundos imobiliários, começou a investir? Por que não também ir aqui na aba internacional, entender sobre BDRs, criptomoedas, rates e stocks? Aí você vai com mais cautela ainda, porque são outros ativos e ativos internacionais. Aí você vai com mais cautela e vai estudando. Se em algum momento, você sentir a necessidade de fazer curso, aí você vai lá e faz, vê o melhor custo-benefício. Ou então, vá tentando aprender com os canais de investimento bons que você segue. E aí depois de um tempo, você vai saber filtrar o que é bom e o que é ruim. Assim aconteceu comigo. No começo, eu assisti canais ruins, li conteúdos ruins. Aí conforme eu fui me aprofundando, eu fui tendo a noção, a percepção do que é bom e o que é ruim. E aí então agora, eu só vou olhar praquilo que realmente eu entendo como bom, por conta de eu ter aprendido mais. E claro que você também pode colocar assim o seu buscador, livros de finanças e investimento. E aí você vai ter números aqui. E aí você precisa fazer uma seleção, obviamente. E aí desses livros, qual eu indicaria pra vocês? Você poderia começar pelo seguinte, A Psicologia Financeira seria bem interessante pra você começar. É um livro, inclusive, superior ao livro Pai Rico, Pai Pobre, que também é bem interessante. Depois, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então você fecha com esses três, que são livros de educação financeira básica, para te dar ali a base, a mentalidade para investir. Pra fundos imobiliários, difícil. Como eu disse, não tem livros disponíveis. Aí você pode avançar pras ações. E aí você tem Investidor de Bom Senso, John Bogle. Muito bom esse livro. Você tem Análise de Balanços, do Warren Buffett. Por que esse livro é bom? Porque é um livro curto, que vai te dar noções de análise dos balanços das empresas, dos números das empresas. A contabilidade é a linguagem das empresas. Então você precisa ter noções iniciais dessa linguagem. E esse livro te traz isso. Aí você tem o Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Também excelente pra quem tá investindo em ações. Você tem Focado em Ações Brasileiras, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Você tem A Biografia do Barsi, que também é recente, pode te ajudar bastante. Você tem ainda um livro sensacional do Peter Lynch, que é O Jeito Peter Lynch de Investir, um dos maiores gestores de Wall Street. Tem lições aqui espetaculares pra quem tá começando a investir em ações. E ainda você tem os livros do Howard Marks. Eu indico bastante você começar por esse aqui. Também vai te ajudar bastante. Mas sempre focado ali no mercado de ações. Porque veja, os fundos imobiliários, eles são uma criação brasileira. Lá fora, você só tem os Rates, que são produtos similares aos fundos imobiliários, mas na verdade não. Porque os Rates, eles são empresas. Então, as mesmas lições que você tira pra ações, e esses livros são de autores americanos, no geral, essas lições você vai aplicar nos Rates, porque são empresas. Por isso que não tem livro focado em fundos imobiliários a não ser de autores brasileiros. E aí, depois que você for avançando, você pode ir para livros de valuation. Aí você quer se aprofundar em valuation. Aí você tem aqui Damodarã, que é o papa do valuation no mundo. Então, as lições dele vão te dar muita segurança. Começando pelo Damodarã, já tá excelente. Tem também aqui, no Brasil, o Alexandre Póvoa, que é excelente. Esses dois livros aqui de valuation vão te ajudar bastante. E assim você vai se aprofundando. Eu li todos esses livros, então é o que eu recomendo pra vocês. Mas note que vai dar trabalho. Você gosta de ler? Precisa gostar. Se não, somente um curso ou buscar conteúdo gratuito na internet desorganizado, esparso e repleto de pessoas que nem sabem o que estão falando e vão estar te ensinando alguma coisa. Então é importante você saber desse risco que você está correndo também. Concluindo então, é possível sim aprender a investir sem fazer nenhum curso pago. Mas os livros são cursos, os conteúdos bons da internet são cursos também, mini cursos. Então curso gratuito, você vai acabar fazendo. Só que o risco de perder dinheiro e cometer erros é maior e o trabalho também é maior para você selecionar bons conteúdos. E organizar esse conteúdo de forma cronológica para que você não acabe vendo um conteúdo muito avançado demais antes da hora. Porque daí você vai se atrapalhar todo. Em resumo, você quer facilidade e economia de tempo? É o curso pago. Agora, você é um investidor mais proativo, não tem preguiça, tem tempo pra fazer isso? Aí você segue como eu fiz. mas como eu disse, depois disso eu fiz algum curso, eu fiz um curso preparatório para o CNPI, que foi a prova da minha certificação financeira. Aí eu preferi fazer um curso porque eu não queria perder todo o tempo de aprender um edital sozinho. Eu já queria um conteúdo mastigado, aí eu paguei por um curso. De qualquer forma, já deixa a sua experiência aqui embaixo. Como que você começou a investir? Fez curso? Não fez? Qual o seu estágio hoje? Se você cometeu muitos erros ou poucos, compartilha essa experiência aqui embaixo, clica no botão de gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma e principalmente, compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles saibam como um investidor profissional, porque eu hoje tenho CNPI, então eu posso dizer isso, como investidor profissional começou a investir sem fazer curso para chegar até aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest, até o próximo vídeo, fui!